Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como ativar as fontes desconhecidas no seu Huawei Nova 11 Primeiro, você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até a opção de aplicativo Aqui agora você vai descer até a opção, deixa eu ver aqui, não era aplicativo pessoal Seria aqui na opção de, deixa eu ver aqui Segurança, vamos entrar aqui em segurança, descemos mais para baixo até mais configurações E aqui temos instalar aplicativo de fontes externas Você vai entrar aqui, vai entrar na pastinha arquivos, vai ativar essa opção, ativar E vai fazer o mesmo processo com todos os navegadores de internet que você tiver aí no seu celular Então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo